A Sofia subiu, Lulani! Ué, gente! Cadê a Sofia? Logo agora que eu trouxe uma surpresa pra ela! O que é isso? Toma, Vinha! Vamos! Uma surpresa, pessoal! Uma surpresa! O que será, Sofia? O que será? O que será, Sofia? O que será essa surpresa? Mamãe, tira! 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 É a mamãe verde! Meu Deus! Vinha, Sofia! Santo Deus! Santo Deus! Mamãe! Mamãe, abre, mamãe! Gente, o que é isso? É o papai Pig, é o mamão Pig! Meu Deus! Todo mundo Pig! Filha! Que gracinha! Meu Deus! Gente, que gracinha, filha! Que filha! Quem que é esse aqui, filha? Eu! Deixa eu puxar a mamãe da pedra! Isso! Então é mais um! Deixa isso aí que a mamãe corta com a tesoura, tá? Gente, é o Jorge e o senhor dinossauro! O Jorge é quem? O Jorge está com o dinossauro! Tá, filha! O Jorge é o João, né? E a mamãe é quem? Aqui o rabo dele! Deixa eu ver! Meu Deus! Tom, oi, oi! Tom, oi, oi! E esse é quem? Essa é quem, filha? Gente! Mamãe Pig tá preso! Tá tudo preso? A mamãe vai tirar, tá? É a Peppa com o ursinho preferido dela! Agora a Sofia tem todo mundo! Vamos chamar o João pra ver? Uhum! Vamos! Eu acho que ele vai adorar a família Peppa que veio pro aniversário do João! Né, Sofia? Sim! Você consegue carregar todo mundo? Uhum! Então deixa a mamãe botar isso aqui no seu outro bracinho! Assim! Pra aniversário! Todo mundo veio no aniversário do João, né, filha? Uhum! Que lindo! Vai, leva! Leva todo mundo! Leva! Ai, meu Deus! Cuidado pra você não cair, amor! Vai, segura, hein? Segura pra ninguém cair! João! João! Gente! É a Peppa Pig! Deixa eu ver! Peppa Pig! Mamãe! Mamãe! Calma, mamãe! Eu vou pegar outra surpresa! Gente! Tem outra surpresa na sala! Meu Deus! O que será? O que será, Peppa? Sim! Meu Deus! Meu Deus! Filha! É o aniversário da Peppa e do Jorge! Olha, filha! Sua Pepinha! É o meu, mamãe! É, Peppa! É? Uhum! Mas só pode depois do Parabéns, tá bom? Agora vamos abrir a outra surpresa! Ah! O que será, Peppa? Meu Deus! Meu Deus! Sofia! Sofia! Quem veio pro aniversário? Quem é esse? Meu Deus! São os amigos da Peppa, Sofia! Me veio pro aniversário da Peppa e 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 da Peppa? Jorge vão vir também no aniversário? Uhum! Vai, Sofia! Mamãe! Seus amigos de verdade? Abre, mamãe! Será? Gente, eu acho que vão vir todos os amigos da Peppa e do Jorge no aniversário do João! Quem será o Jorge, Sofia? Cadê? É de tomar banho! Ah, o Jorge foi tomar banho? Uhum! É de tomar banho, mamãe! É de tomar banho! É, os quintetinhos? Vamos abrir! É de... Sofia! Todo mundo! Filha! Vovó! Será que a vovó vai vir? O vovô! O vovô pique! Cadê a vovó? Cadê? A vovó tá chegando no aniversário da Sofia! Todo mundo! Filha! Olha! Olha que gracinha! Vamos colocar eles na mesa do aniversário? Não! Pra eles brincarem? Não! Vamos? Não! Você quer brincar com eles aqui no chão? Uhum! Olha! Todo mundo! Todos os amigos estão reunidos! Oi, pessoal! Hoje é meu aniversário! Eu vou fazer quatro meses! Eu sou o Jorge João! Peppa! Peppa! Vamos brincar com os nossos amigos! Cadê a Peppa? Cadê a Peppa? Sofia, você não é a Peppa? Eu sou! E cadê o Jorge João, seu irmão? Tá aqui! É mesmo! Eu acho que o Jorge João está chegando pra festa! Eu estou chegando pra festa porque eu vou ser o João! O João está fazendo quatro meses! O João é o João bebê! E ele é o Jorge hoje! Jorge, eu vou ir dormir! Não, eu não quero dormir! Eu quero ir pro meu aniversário! Não! Eu vou ir dormir! Não, mamãe Pig! Eu quero brincar com os meus amigos! Não, amor! Eu vou ir de volta! Não! Eu quero brincar agora porque vai ser o meu aniversário! Não! E todos os meus amigos vão chorar! Olha a bola! Tem bola! Tem bola! Tem bolo! Vai ter meus amigos de verdade! Todos no meu aniversário! Cadê a Peppa? A Peppa é você, Sofia! Cadê a Peppa? A Peppa é você, Sofia! A Peppa é aqui! 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 Eu acho que eu encontrei a Peppa, menina Peppa! Peppa, você está escondida? Eu estou! Onde você estava, hein? Agora é o aniversário! Mamãe, fala! Tá, mamãe vai falar com o papai? Não! Eu sou quem? Eu sou quem? Você quer a mamãe Pig! Ah, tá! Então me dá a mamãe Pig aí pra ser ela! Eu sou a mamãe Pig! Obrigada! Jorge e Peppa, se comportem! Todo mundo vai brincar no pula-pula, tá bom? Todo mundo vai brincar no pula-pula! Isso mesmo, papai Pig! Quero todo mundo se comportar brincando no pula-pula! O Arthur, o Rafa, a Nanda, mas quem, Sofia? A Alice! A Alice, a Cindy, o Enzo, todo mundo, Sofia! E sabe quem vai vir também? O Pedro! O Pedro é amigo do João! Que é bebê também! Igual o João bebê! E sabe quem vai vir também, Sofia? O Davi! O Davi vai vir brincar também no pula-pula, no escorrega! Vamos mostrar ao pessoal, seus amigos de verdade, Sofia? Vamos mostrar? Vamos esperar ele chegar, então? Sim! Todos eles vão chegar pro exército do João? Então agora vamos procurar o João? Sim! O João Jorge, aniversariante! Será que ele tem uma roupa bonita igual a sua, de Peppa? Tem? Vamos procurar ele? Chama ele, então! João! João! Cadê o João? Sofia! Sofia! Cadê o Jorge? Onde será que ele está? Tem alguma coisa mexendo! Meu Deus! Meu Deus! É o Jorge! Jorge! Meu Deus! Meu Deus do céu! Jorge! Meu Deus do céu! Jorge! Você apareceu! Você apareceu, Jorge! Vai estar me escondindo, Jorge! Filho, Jorge apareceu! Vou contar, Ana, que você é de onde? Hã? Ananda, vai! Ananda está chegando, Jorge! Todos os seus amigos estão chegando para a festa, Jorge! Que lindo, filha! Olha o Jorge! Cadê você de Peppa? Vamos botar a Peppa! Olha, Jorge, a Peppa! A Peppa e o Jorge! Que a mamãe tem dois! Um Jorge e uma Peppa! Oi, Peppa! Oi, Peppa! Oi, Peppa! Que lindo! Pute, Jorge! Pute! Pute! Olha, pessoal! Todos os amigos da Peppa e do Jorge! Olha só a maçãzinha! Sacolinha surpresa! O que será que tem dentro da sacolinha? Vamos abrir! Será que tem coisa boa? Será que a tia Dani botou coisa boa? Hum, olha só! Pirulito, balinha, filme... A Sofia vai adorar! E os amiguinhos dela também! O papai Pig e a Peppa com balão! Balões! O bolo lindo, lindo! A mamãe Pig e o Jorge! Sou eu e o Jorge, gente! Sou eu e o João! Também com balões! Gostaram? Agora vamos esperar os amigos de verdade! Da Peppa e do Jorge! Vem, pessoal! Vem brincar! Olha quem chegou! Vai lá pra você ver! O Rafa e a Nanda! Meu Deus, a Nanda! Vamos lá ver! Olha! Vamos ver! Olha! Mostra a Nanda, filha! São amigas! São muito amigas, gente! Filha! O João, meu presente, não acredito. Gente, o que dá? O que foi presente o chileirinho? Rafa, meu Deus, você trouxe presente pro João. Fala assim, pro primeiro verão do João junto com a Sofia. Sofia, a Cindy trouxe presente pra você. Fala muito obrigada, Cindy. A Cindy trouxe o presente pra Sofia e pro João. Ai, meu Deus. O que é, Cindy? O que é? João! João! Cadê você? Deixa a mamãe guardar pro João. Obrigada, Cindy. Filha, esse é o seu. Esse é da Maria Fernanda. Esse aqui é do João e esse é da Sofia, que a Cindy trouxe. Eu vou te ajudar. Sabe, sim. O que será? A Maria Fernanda tá abrindo o dedo. Olha lá, a Maria Fernanda tá abrindo o João, que o João não sabe abrir. Né, Maria Fernanda? Ai, meu Deus. Agora ela tá abrindo. A Maria Fernanda tá abrindo. A Maria Fernanda tá abrindo. A Maria Fernanda tá abrindo. Cadê? Deixa eu ver a Sofia, Cindy. Deixa eu ver a Sofia, Cindy. Vamos lá no outro balão? Deixa eu ver, Sofia. Gente, são pulseiras, filha. Ela é igual a mim. Cindy, que lindo. Obrigada, Cindy. Filha, você já quer colocar? Gente, olha quantos amigos da Sofia e do João. Gira ela e empurra ela, Cindy. Vamos. Agora vê se a Sofia empurra nada. É isso. É o Jorge. Olha, Davi, o Jorge pequenininho. É o irmão da Peppa. E a Sofia é a Peppa. Você é a Peppa também? A Sofia também é, Amanda. Bebe, o Jorge e o João. Vem, Nona. Vem, Nona. E o outro gatinho, vem. Oi, João. Gostoso. Oi, João. Olha, o que é esse? O que é de você? Oi, João. Olha, Rafa. Ele vai ser seu amigo, sabia? É. Ele vai ser. Todo mundo no pula-pula. E aí, Rafa, pula, Rafa. Lá vai, Davi. Lá vai, Davi. Ih, todo mundo. Devagarzinho, hein. Cada um um pouquinho. Cada um um pouquinho. Devagar. Segura, Rafa. Isso. Todo mundo no pula-pula. Fala, eu não vou tirar a foto. Tá de base. Todo mundo no pula-pula. Uhul. Que linda, gente. Isso, Davi. Davi tá lá no alto. Oi. Oi, meu solto. Oi, Toto. Quer sair, Amanda? Vai. Gente, olha quantos amigos. Chegaram muitos amigos. Oi, Isa. Olha que fobura. Que bonito, gente. Arthur. Você chegou, Arthur? É aniversário do Jorge, Arthur. Gente, olha quantos amigos. Meu Deus. Viu, Sofia? Você tá feliz? Tá, filha? Olha, eu vi a Peppa aqui. Você é a Peppa, né, filha? O João é Peppa também. O João é o quê? Impressa ele, filha. Impressa o isso. Impressa o isso. Agora ele não quer. Jalô. É dois. É três. Vídeo. Meu Deus. Meu Deus. Parabéns pra você Nossa querida Muita série de cidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Vem a sua filha 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 Cada um pegou seu Gente, todo mundo vai ganhar essa colinha surpresa Cíntia ganhou, Sofia Vem, vem a sua filha Vem, 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 vem Quem volta ganhar essa colinha Do Arthur Olha Arthur, obrigada tia Do Davi Ai, que nada